Então, guys Mith or fact Mito ou fato Que mito ou fato Vamos fazer aquele joguinho que a gente já fez Talvez já, acho que o Pedro também estava Não é, Pedro? Aquela vez Mith or fact Então a gente sabe como é que funciona Eu vou mostrar para vocês alguns fatos aqui Alguns falsos, outros verdadeiros E vocês vão ter que dizer o que é verdade O que é mentira aqui, tá bom? Vocês mandam aqui no chat Ou pode falar também Tá alright, guys? Tá alright Aí Toma-se sobre isso, alright? Ah, e o que eu vou pronunciar aqui? Eu falo fact Fact, ok? Esse C aqui, ele é quase mudo Tá? Se eu falar devagar Fact Vai até pronunciar Mas quando eu falo rápido Myth or fact Eu nem falo esse C, tá vendo? Eu quase não pronuncio ele Então, geralmente esse C aqui do fact Não é pronunciado Myth or fact Ok? É um C bem sutil Fact Opa, nice questions Do you like science? Are you curious? Do you believe in myths? Are you a scientist? Are you a good researcher? Do you like science class? What's your favorite subject? Do you rather facts or myths? Ah, guys, me lembra do month Que eu expliquei Acho que foi no pontão passado Como é que eu falo Mês em inglês? Month Tá? Month Assim, olha Month Meses Como é que eu falaria? Monthes Não dá pra falar É muito difícil Então, olha aqui, olha Eu falo months Mesma coisa aqui, olha Mito Sem um S Mito sozinho Singular É myth A myth Mas o mito sem No plural com S Eu não falo mythes Eu falo myths É como se não tivesse TH É como se fosse só um TS Esse tz Entendeu? Myths Myths or facts Ok? Do you like science? Do you like science, Pedro? Você gosta de ciência? Do you like science? Você gosta de ciência? Yes Muito Yes, you like science And you Tiago Do you like science? Tiago? Tiago Tá ouvindo? Ah, já não tô ouvindo So Do you like science? Are you curious? Tá curioso? O Davi saiu O Davi saiu? O Davi saiu Mas tudo bem Are you a good Aqui, ó Researcher Que palavra é essa? Researcher Researcher É pesquisador Já viu no Google Como se ela pesquisar? Tá lá assim Search Na barrinha Já viu que ele tá lá assim Na barrinha do Google Search Ainda tá Ainda tá aparecendo A mesma A mesma Myths or facts De antes Tá? Tá Agora foi? Não Ainda tá aparecendo A mesma Deixa eu colocar aqui Agora foi Ah, ok Agora foi Ah, tá ótimo Tá ótimo Entendi, guys É bom que vocês me avisam Sempre isso aqui, guys Sempre me avisem, tá bom? Porque isso aí eu Posso ver aqui Beleza? Então, o que que é o Researcher? Já viu que quando você vai pesquisar algo na internet Você tem lá aquela barrinha assim O Search Search é pesquisar Researcher é pesquisador Tá? Mas não é tipo assim Pesquisador de tipo Algo na internet Uma ferramenta No caso É a pessoa que pesquisa Alguém que vai pesquisar Alguém que vai fazer um estudo Alguém que vai pesquisar Sobre alguma coisa É um Researcher Um pesquisador Tipo um cientista Ok? Researcher Researcher Ahm Que esse Rather Lembra do Rather Que a gente já viu também? O que que é o Rather? Preferir Tá? Do you rather Facts or myths? Você prefere Facts ou myths? Sempre que eu vejo esse Rather É no sentido de preferir Você prefere Uma coisa A outra Do you rather A cell phone? Or do you rather A pencil? Prefere celular Ou um lápis? No caso não tem sentido isso aqui Mas No contexto Sim, pessoal Não dá pra comparar Um celular com um lápis É bem óbvio É I know you rather The cell phone Mas no caso assim Do you rather A bike Or a car? Fere uma moto Ou um carro Uma bicicleta ou um carro Do you rather A juice Or a soda? Suco ou refrigerante? Do you rather A house Or apartment? Prefere a casa Ou apartamento? Sempre que eu falar Rather Você vai escolher Entre uma coisa e outra Você prefere isso Ou prefere aquilo? Entende? Rather I rather house You rather house? I rather house either Eu também prefiro a casa Professor Professor O que que fica Aquela palavra Myth Lá na terceira pergunta Myth Myth Mythos Mythos Tipo lenda Algo que é real Myth Myths São dois cognatos São dois cognatos Myth e fact Myth Myth Fact Fato Dois cognatos O que que é um cognato? Mesmo Cognato é aquela palavra Que parece uma palavra em português Aqui no caso É um cognato verdadeiro Ou um cognato falso? Aqui é um verdadeiro Porque myth é mito E fact é fato Lembra? Tem os cognatos verdadeiros E os cognatos falsos O que que é um falso cognato? Uma palavra que parece uma palavrinha Mas a verdade não é aquela Por exemplo É Fabric Parece fábrica Né? Fabric Se eu botar um A vira fábrica Mas fabric não é fábrica Fabric é tecido Outra é Actually A senhora Né? Que é actually Que muita gente acha que é atualmente Mas não Actually é na verdade Então São palavras que Meio que pegadinhas no inglês Que parece uma palavra Mas é outra Entende? Aqui no caso São cognatos verdadeiros Myth e fact Mito e fato Tipo family Parece família Entende? Alguma dúvida com isso aqui? Com uma palavra Que a gente não viu ainda? A segunda frase Are you curious? Curious É curioso Você é curioso? Are you curious? Curious A pronuncia Curious É como se esse C-O aqui fosse um Q-U-I Cur Curious Are you curious? Ok? E como se Vou escrever aqui a pronuncia Finge que esse C aqui é um Q-U-I Ki E esse O-U-U-U-U-U como se fosse um E Curious Curiosity Are you curious? Ok Alguma outra palavra que a gente não viu? Na terceira ainda, Belle. Qual? Essa daí, Belle. Do you believe in... Ah, believe. Believe. Believe é acreditar. Tem até aquela música do... I believe I can fly. I believe I can fly. Eu acredito que eu posso voar. I believe. Believe. Então é você acredita em mitos? Exatamente. Isso aí. Perfeito. Believe me. Teve alguma outra palavra que a gente não viu? Além dessa daqui? Acho que todas. We'd rather... Tudo de todas, né? Alright, guys. So let's start. Ok? Teacher. Oi. Eu ia fazer uma pergunta... Pode falar. ...outra aula. Qual que é a diferença de don't para not? O don't, ele é um... Ele é o do not. Por exemplo, tem o do de pergunta? O verbo também? O do auxiliar. Se eu perguntar algo, eu boto aqui, olha. Do you believe? Eu quero ver. Do. Do auxiliar. O don't, na verdade, ele é só o do not, só que tá mais contraído. Eu posso escrever do not ou posso escrever don't. É a mesma coisa. O don't, ele é o quê? O que é o don't? Ele é... Ele é o do mais not. Só isso. Don't e do not é a mesma coisa. Não, quer dizer, a mesma coisa. Só que eu só contraí. É, por exemplo, como se eu fosse falar assim, eu posso falar copo de água ou um copo d'água. Não é? É. A mesma coisa. Eu posso falar do not do not believe in myths. Não acredita em myths. Do not believe in myths. Ou eu posso dizer don't believe in myths. Don't. Que é a mesma coisa que do not. Se você pegasse o do e o not e colasse um no outro. Aí o do not ficou don't. É, porque geralmente o don't eu uso I don't have. Eu não uso I not have. É, porque você teria que usar o do. É que você poderia falar I do not have. Porque no caso você está falando do... Está usando no caso um auxiliar. O do. De ação. Então, no caso teria que ter o do. Mas você pode falar I do not have ou pode falar I don't have. Quer dizer a mesma coisa. Está ok? Aqui, guys. A cloud can wait up to one hundred elephants. O que é isso aqui? Uma cloud. O que é cloud? Cloud é o quê? Nuvem. Uma nuvem can wait pode pesar até cem elephants. Uma nuvem pode pesar até cem elefantes. Você acha que isso aqui é verdade ou mentira, guys? Truth or fact or myth? Olha, olhando assim eu acho que é mentira. Mas é cheio de gelo, água, aí pode pesar assim. Então, acho que é verdade. eu acho que é verdade dependendo do tamanho. Então, pode ser verdade, então. É. Eu acho que é mito. Mito? Eu acho que é mito. Então, Pedro, eu acho que é mito. Mito e fact. Empatado. Guys, this is true. Isso é verdade. Pode pesar. Mas não assim, tá? Essa aqui não pode pesar. porque no caso elas podem pesar até 100 elefantes, tá? Quase uma tonelada e tal. É um milhão de libras você convertida em toneladas. Tem que fazer conversão. Mas pode pesar até mais, até 100 elefantes, até um pouco mais. Uma nuvem pode pesar isso tudo sempre que o avião passa por dentro dela? Ela pode pesar, mas ela não é dentro. Ela não é, por exemplo, eu não posso atravessar a minha mão pelo contor, porque ele é sólido. A nuvem não é sólida, mas não quer dizer que ela não tenha peso. Por exemplo, o ar pesa, o ar tem peso. Sabia? O ar tem peso. Se pegar um balão e apertar ele, por quê? O ar ali tá comprimido, então o ar ele ocupa espaço também, não vazio. Aqui parece que eu tô no vazio, aqui minha mão tá no vazio, mas não. A minha mão tá no ar, o ar ele preenche o espaço também. Por isso que se eu encher um balão, se eu encher demais ele vai estourar, porque ocupou todo o espaço do balão. Então no caso aqui a nuvem, ela pode não ser sólida, mas ela tem partículas de água, ela tem gelo, como você falou, tem, quem fala, carga elétrica nela, isso tem peso, então ela pode pesar isso tudo sim. Tá? Mas é estranho pensar que isso aqui pode pesar muito, né? Não quer dizer que ela vai do balão no caso, né? No slide, antes dessa parte aí que você colocou, eu tava perguntando se a gente gostava de ciências. é, aqui ó. Agora nós já estamos tendo aulas de ciências. English with science, mesmo com ciência. Mas aqui, guys, aqui é um fact, alright? Essa aqui não é, não pensa assim não, aquela que eu vi que pesa bastante é combos, que é uma nuvem muito grande de tempestade, mas isso aqui é um fact. Aqui no céu, acho que pesa mais de 100 elefantes. É, pode ter peso a mais, né? Acho que pesa por uns uns 500. Oh my God. So guys, esse é um fact. A cloud can wait up to 100 elefantes. Wait é o quê? Peso, tá bom? Pesar. Wait. A cloud can wait. Pode pesar up to 100 elefantes. Até 100 elefantes. 100 eu digo 100, tá? Eu digo isso porque eu, quando eu era estudante, eu confundia muito isso, guys. Eu sempre confundia isso aqui. 100 com 1000. 100 é 100. 1000 é 1000. Eu confundi isso direto. Então, hoje eu sempre repito pra eu não esquecer. Então, é 100 elefantes. Oi. Como que fala 100 mil? 100 mil? 100,000. 100,000. Então, eu tava certa. Eu achei que tinha uma palavra. Não é 1000, não? Eu pensei nisso, mas depois eu fiquei pensando se teria outra palavra. É porque 1000 eu tenho que botar porque é o caso do 1000. Tem que falar o 100, que é o 100, e depois eu tenho que falar o 1000. O pessoal não é o 1,000, não? Ah, é o 1,000. Ah, é o 1,000. no caso, eu tô falando 100 mil. Ah, tá bom. Ah, alguém chegou. Guys, eu vou passar aqui de matemática, eu não sou bom, guys. Eu sou... Eu gosto de inglês, mas matemática, I'm bad at this. So, a cloud can wait up to 100 elephants. Ok? Here. 600, olha, de novo, 600. Sei sempre. 600 people work at the Eiffel Tower daily. O que que é daily? Diariamente. Ok? Então, vamos lá. 600 people, 60... Dítia, você tá falando 600 pessoas que trabalham na Torre Eiffel todos os dias? Exatamente. É o que eu tô querendo dizer. Nossa, eu não sei se cabeçando de gente, não. Já tem uns turistas, praticamente todo dia tem. Ainda 600 pessoas trabalham? Não, não. Você acha que não? Acho que não. E o Pedro? Acho que sim, o Pedro. É. Eu acho que sim. É bem grande, mas eu acho que dá, não. Eu acho que sim, ela é bem grande, precisa de uma boa, de uma boa economia. Manutenção, né? É, manutenção. É, mas manutenção todo dia, tá? É, aqui no caso tá diariamente, só que, guys, é, olha, 600 pessoas trabalham lá por dia, todo dia lá. Naquele dia tem 600 pessoas lá. 600 people. Eu acho que não, não dá nunca. Isso aqui é, tipo assim, no dia, por dia, 600 pessoas. E você, Vitória? Acho que é verdade ou mito? Acho que é verdade ou mentira? Isso aqui. 600 people work at the 8th floor daily. 600 pessoas trabalham no torre Efeu diariamente. Só trabalha lá. Fact or myth? Verdade ou mito? Eu acho que é um mito. Eu acho que é um mito. Oi? Eu acho que é um mito. Ou mais, né? Eu não tô ouvindo o áudio muito bem. Não tá ouvindo? Não, agora eu tô. Agora eu tô. Então, Vitória, acho que é um mito. É o quê? Verdade ou mentira? Eu quero saber. Eu acho que é mentira. Mentira? Então, eu acho que é mentira. Tiago, eu acho que é mentira. Eu acho que pode ser. Mas, é verdade. É verdade? É verdade. Nossa. Isso é verdade. E, galera, não sei se vocês sabem, mas ela tem um quarto aqui dentro, aqui em cima, né? Tá? Tem um quarto aqui que é alugado por milhões, milhões of dollars. There's an apartment. It's a secret apartment. É um apartamento secreto. Tá bom? Que é só a gente que tem muito dinheiro pode alugar pra passar a noite aqui. Mas tem um quarto aqui, um cômodo que foi criado aqui pra ela. There's a secret apartment. na torre Eiffel. Ninguém pode morar lá, mas você pode alugar o quarto pra passar a noite. Pela bagateira de milhões de dólares. But there's a room there. E eles trabalham, guys. Eles lustram, eles... Tem que ver o que fala? Os parafusos estão bem certinhos, eles limpam. Sei se... Mas é porque eu pensei só na base. Não é só a base que eles fazem. Ah, é. Eles têm ela toda. Ela é do chão até o topo. Também não é todo mundo no mesmo topo. Lógico, é isso mesmo. Mas aí no caso... Olha, eu falei, no chão até o teto. Como é que eu falo isso em inglês? Do chão até o topo. The floor... Ah, eu não sei o resto. The floor. The floor tá certo. Tá certo. Tá certo. Tipo assim, do... Como eu diria em português? Ah, da cabeça que você tá até a ponta do pé. Algo assim. The bottom to the top. Diga só, olha. Teacher, hoje é plantão ou é aula? Hoje é uma aula, é uma class. Porque seria plantão. Mas o Lucas teve um problema que ele teve que resolver. Ele não tava assistindo muito bem. A gente teve que trocar um aqui, tá? Então ele deu plantão, agora é class. Não foi só hoje isso. Foi uma emergência. Mas tá bem. Tá ok. Então, agora é class. Alright guys. Teacher. Yes. Qual que é o tema? Mito ou fato? Mito ou fato? Eu tô falando aqui alguns fatos que são meio... É, isso é meio difícil de acreditar que são verdade ou mentira. Tá? Aí eu vou perguntar pra vocês se vocês acham que é verdade ou mentira. Is it a myth or a fact? Mito ou fato? Alright? Aqui, no caso, eu perguntei aqui. Seiscentas pessoas trabalham na Torre Efeu diariamente. Acho que é verdade ou mentira? Aí eu tô falando aqui. No caso, isso aqui é verdade. Tá? Diariamente trabalham seiscentas pessoas, seiscentos candangos nisso aqui, gente. É muita gente. Gera muito... Inclusive, galera, esse é um... Eu acho que é a maior... Uma das maiores fontes de trabalho de toda a França. Tá? A Torre Efeu em si. Alright, guys. É muita gente. É muita povo. É muito trabalho, gente. É muito trabalho. Aí a gente vai lá, tirar a foto, mas por trás tem um... Tem essa homework, right? Então, todo trabalho. Ok. Parece que não tem ninguém trabalhando lá, praticamente. É, parece que não tem ninguém, né? Mas por trás... Tem que estar de longe a foto, né? É. Eu acho que eles trabalham de novo pra ninguém ver isso aqui, né? Mas se você vai lá, tirar a foto, tem um cara lá pendurado no pano. Ah, tô a gente ver, ó. Ah, aqui, guys. Chickens can fly. O que é isso aqui? Isso é verdade. Verdade? É verdade. As galinhas daqui de casa voam. Elas voam? Sim. Mas voam alto ou baixo? Alto. Se não for tarde, as elas fogem. Ela é aqui perto de casa? Tem um bosque, né? Aí as galinhas ficam lá na árvore, lá em cima. Caramba, sério? Sério isso? E as abriam alto? A gila em casa tem seis metros, elas conseguem pular? Mais alto. A gila em casa voa. Pode falar que é mentira, mas a gila em casa voa. Aqui no caso, o que tá voando, não é nem tipo assim, a galinha voa, tem asa. Mas no caso é o voo de galinha, aquele voo que ela plana, que ela voa e pousa em algum lugar, voa e pousa em algum lugar. Aqui no caso, não tá falando desse tipo de voo. É aquele voo tipo, sei lá, do beija-flor, que voa pra qualquer lugar. Tipo assim, pro alto, pra outro lugar, outro prédio. É assim. Eu acho que é mito, pessoa. Mito? Não, isso é mito. É mito. Mito. Se for tipo um morro, aí eu acho que sim, elas vão conseguir voar mais ou menos. Só que vai ter que ser um morro bem assim. Baixinho no caso, ela tem que voar e pousar, não é? Flight and land. Pousar é assim, eu falo pousar assim, land. She land. She fly and she lands. Ela voa e pousa. A gente sabe o que é mito. Mito? Toma lá. Tiago, acho que é mito. Toma lá. Tiago, mito. Pedro? Eu acho que é mito, porque no máximo ela consegue dar o pulo e planar, mas... É. Então, mito, mito. Vitória? Mito ou facto? I don't know. I think... It's a fact. 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 Samuel, mito ou facto? Samuel? I hear. É... Eu entrei agora. Ah, então, você acha que isso é verdade ou mentira? Chickens can fly. Mito. Mito? Mito. A Ica... A Ica, né? A Ica, mito ou facto? Mito. Mas assim, Títia, é... Só um pouco é verdade. Por onde está escrito aí, É tipo assim, voar, tipo, sempre voar, sabe? Eu acho que é mito também. É. É mito, porque não voa, tipo, um bárbaro, um bárbaro, depois vai voando, 10, 20, 40... É. Porque no caso é um voo prolongado. Tipo, águia. Não, acho que é mito mesmo. É tipo, sapana, sapana. Porque eu já vei, tipo, galinha voando, tipo, ficando lá em cima da árvore, entendeu? É, porque ela voou e pôde na árvore, né? É, mito, então. Myth, tá, é mito, guys. A gente já sabe que isso é mito. Tem gente que tá aí. Mas, elas voavam, ok? They used to fly in the past. The chickens could fly in the past. As galinhas voavam no passado. O que aconteceu é que, quando as pessoas começaram a cultivar, era mais fácil ter uma galinha que não voava. Então, eles começaram a reproduzir só as galinhas mais gordinhas, que tinham a asa menor. Então, o que aconteceu? Como as pessoas foram só optando por criar as galinhas que não voavam tão bem, porque não fugia, era mais fácil criar assim, elas acabaram ficando só as... Hoje só existem essas aqui. Mas, antes tinha dois tipos de galinhas, que voavam e as que não voavam. Mas, as pessoas começaram a criar só as que não voavam, porque era mais fácil criar, né? Não fugia e tal. Mas, no passado... As que não voavam, só ficavam em casa e comer mais. É, por isso mesmo. Aí só criavam essas, que eram mais fáceis. É, aí depois, em vez de galinha, começaram a comer frango. Pois é. Exatamente. So guys, this is a myth, ok? Everybody is right. Todo mundo acertou. Ah, essa aqui, ó. Smelling bananas make you lose weight. Cheirar bananas faz você perder peso. Myth or fact? Fact. Fact. Fact? Myth. Ela tá com certeza. Pedro, eu acho que é mito. Eu acho que é mito. Francisco, eu acho que é mito. I think it's mito. Fala, me, teacher. I think it's a myth. A myth. A myth. Yeah. I think a myth or fact? Peraí que eu não entendi como é. Smelling bananas makes you lose weight. Cheirar, cheirar, cheirar bananas faz você perder peso. It's new for me. Pessoal, eu sei que é verdade porque outro dia tá assistindo um vídeo sobre curiosidades e cheirar a banana faz você se sentir mais saciada. Você não vai querer comer. Exatamente, ó. Tiago já matou. Já matou. É isso aí. Guys, é verdade. Não é que é assim, eu vou cheirar e perder as quilos. Não é assim que funciona. Mas eu, cheirando uma fruta e faz smell a fruit makes me feel satisfied. Eu cheiro uma fruta e faz eu me sentir mais saciado. Eu não fico mais com tanta fome. Isso faz com que eu perca peso porque eu não como tanto assim. Então, se eu pegar uma fruta de verdade, cheirar ela e saciar um pouco da minha fome sem comer, só cheirar. Então, me faz com que eu perca peso. All right, guys. Não, mas você come, né? Ainda acredita que você não for comer. Ainda ajudou a perder peso. Só se você não for comer, então. Então, mas é pra isso que ela, tipo assim, é lógico, se eu continuar comendo vai aprender. Mas é que no caso é o que ela faz você perder peso assim, indiretamente. Você cheirou ela, você sente. Eu acho que sim, é meio verdade, sabia? É meio mentira e meio mentira. É meio verdade, foi uma pegadinha minha, foi uma pegadinha minha. É meio verdade, meio mentira. It's a fact, but it's not like that. All right? Mas também tem assim, você encheu, tá muito bom, aí você come ela. Aí é fácil. Se ela não estiver muito boa. Ah, you guys. Money is not made of paper. Money is not made of paper. It's a... Como se chama mesmo? Fact? Meat. Não, sorry. Money is not made of paper. É, ele não veio do papel, né? É. Isso é um mentira, ué? Mentira? Samuel, o que você diz? É. Ah, eu tô confusa agora. Não, mas é, sei lá. Então, calma, tu acha que é myth. Samuel, myth or fact? It's fake. Fake? Myth. Pedro? Professor, eu poderia repetir que o meu áudio tá muito ruim? Claro. Money is not made of paper. Dinheiro não é feito de papel. É. Cid, quando você lê isso daí, ó, money is not made of paper. Isso aí. Tá certo, gente, que eu tô lendo? Tá certinho. Você, tipo, emendou, né? Esse made com of, made of paper. Emendei? Ah, é porque, money is not made of paper. É porque, made of, eu falo devagar, mas se eu falasse na frase, money is not made of paper. Made of. Eu vejo isso bastante nas músicas que eu escuto. É, isso aí, ela tá aprendendo, isso aí mesmo, isso aí é muito bom. Money is not made of paper. Perfeito. Eu acho que é mito. Mito? Mito. Aika, myth or fact? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, galera, o que você acha que isso é... Speak, teacher. Ah, não é? Money is not, made of paper. It's not made of paper, right? It's made of cotton. Cotton. You know what it's cotton? No. É verdade, dinheiro não é feito de papel. Ah, depois que ele falou, né? Não, mas é porque se fosse papel, ia mofar muito fácil, ia... e também... Ia ficar, ia te fazer, né? Tanto de árvores, ninguém vai começar a fazer dinheiro. E o... Era pra ter falado antes, não era depois. Ah, não. O algodão também é bom pra dar... Sobreposição... Papel, né? É, no papel, no dinheiro. Evitar falsificar dinheiro, porque se fosse de papel, você também poderia fazer em casa, porque eu quero... É, é. O que é mais fácil? Eu já ouvi uma coisa, gente, eu já ouvi uma coisa assim, é... Dinheiro não é... Não é feito de papel, não. É... Dinheiro não dá em árvore. Nem dá em árvore. É uma coisa assim. Não, mas se não dá em árvore, é porque não é fácil conseguir. Eu sei. É, mas no caso, ele vem do papel, né? É, do papel. Mas ele é feito de algodão, velho. É algodão. Isso aqui. It's cotton. Ok, cotton. Assim que eu falo, eu posso falar cotton ou cotton. Oi? É por isso que quando a gente vai comprar, tipo, algodão pra, tipo, coisa a unha, tá escrito lá, cotton. É isso aí. É cotton. Eu falo cotton, tá? Mas depende do que eu falei. É tipo, britânico e inglês, mas os dois estão certos. Eu falo cotton. Cotton é algodão. Alright, guys. Ah, quero... Love carrots. Love carrots. Don't eat too many or you will turn orange. Você gosta de cenouras, guys? Do you love carrots? Don't eat too many. Não, coma demais. Or... Ou, ou... Deixa eu fazer uma pergunta. Laranja. Oi, pode falar. Excuse me. É. Love carrots. Aí aqui tem um ponto de interrogação. Tipo assim, se tiver um ponto de interrogação só assim, em inglês, assim, a gente já entende, né? Tipo... Sim, claro. Não precisa colocar o do. Não precisa colocar o do. É porque aqui tá informal. Tá, igual, tipo assim, você fala assim, eu vou para a praia e você fala, vou para a praia. Vou para a praia. É, vou para a praia. Você fala dentro da gaveta e você fala dentro da gaveta. Dentro da gaveta. Ninguém vai falar dentro da gaveta. Então, é a mesma coisa aqui, guys. Aqui no caso é uma linguagem mais coloquial. Ramos informou. Love carrots. Tipo assim, eu gosto de cenouras. Amo cenouras? Don't eat too many or you will turn orange. Vocês acham, guys, que vocês comerem muito cenoura? Vocês acham que se vocês comerem muita cenoura, se eu ficar laranja? It's a myth. Myth? Não certeza não. Não? Aí é que... Dúvidas. Dúvidas. Dúvida. Se beterraba, se eu ficar vermelho, cenoura, se eu ficar laranja. Você vai se bronzear com cenoura, né? Você vai ir para a praia mais. Então, gente, geral, acho que é myth. Todo mundo acha que é myth? É myth. O consenso? Ô, Tite, sabe o que eu estava pensando? Tipo assim, é que o professor o professor Lucas, ele estava fazendo aula que ele passava, tipo assim, é... Como se chama? Ele dava aula mesmo e mandava a gente escrever. E... Depois a gente... É... Tipo assim, ele vai passando os deveres e a gente vai falando e ele vai explicando também. Eu acho que seria legal se o senhor também fazia isso. Como assim? Tipo, se você passar os deveres, você ir explicando, entendeu? Não só, tipo, se faz imagem... Ah, mas... Ah, entendi. Mas, tipo assim, no sentido, tipo assim, do tipo do... Kahoot, não é? Não. É, tipo assim, dever mesmo, assim. Tipo, você vai... Tipo assim, hoje você vai passar sobre frutas, um exemplo. Aí você vai explicar como que fala frutas e tal. Aí você passa o dever assim e depois o pet vai copiar. Aí a gente vai respondendo e o senhor vai explicando. Ah, então posso fazer isso. Beleza. Boa questão. Posso fazer isso depois. Guradir. Eu acho legal, né? Guradir. Guradir. Vou fazer isso depois. Guradir. What to hear, guys? Myth or fact? Myth. Minha cenoura, myth. Myth. Vitória, myth. Tiago, myth. Pedro, myth. Aika, myth. Samael, acho que não falou ele. Myth. Myth. Guys, this is true. Ok? It's true. But calm. Ok? Mas calma. Você tem que comer muitas, mas muitas, mas muitas mesmo pra você ficar laranja. Tá legal? Mas é verdade. Ok? Opa. Olha, galera. Você não vai ficar laranja da cor da cenoura. Você vai ficar mais com a tonalidade mais laranjada da sua pele. Alright? Nossa, não sabia não. E tem um garoto na Inglaterra que ele ficou assim, muito laranja porque ele comia muito cenoura. A mãe dele era bem vegetariana, ele só podia comer isso. Ele ficou mal porque ela faz bem. Mas em excesso você pode ficar laranja. Só pra ele ficar assim. Eu vou comer muita perterrada. Quero ver se fica vermelho. Se fica vermelho? Roxo, não é não? Tá roxo. Assim, eu venho meio que roxo. Eu viro Minions. Oi? Eu comeu muita banana e eu viro Minions. Eu viro Minions? Não, banana é branco. Brown Simpson. Sim, banana é branco. Só a casca que é amarelo. É, verdade. Tiago é esperto. Tiago é sagaz. How old are you, Thiago? Tiago? 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 Eu tava ouvindo. Repete. How old are you? Qual a sua idade? How old are you? I think of... Tiago é... 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 Ele me disse, tem? Eu vi uma vez um caso, uma garota que ela passou com o pai para os Estados Unidos. Aí o pai falou, ele quis perguntar, né, para a atendente lá. Isso é verdade. Tiago é... 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 E como falaria é... Tiago é... Do you have eggs? Ah, do you have eggs. So guys, it's true. Você pode falar... Para responder, não tem... E falar assim, não tem... I don't have eggs. Isso. Alguém fez alguma pergunta. Alguém perguntou alguma coisa? Aqui no chat ou... Não, foi aqui no áudio mesmo. Perguntou, Pedro? Foi o Pedro. Do you have... What? É, do you have... Tem, você tem, no caso. Você tem. Do you have... É, na pergunta, né? Isso. Exatamente. Aqui, guys. A duck's quack doesn't echo. O quack de um pato não faz eco. Verdade ou mentira? Mito? Mito? Na verdade, eu estou... Toda vez eu estou errando, né? Não, você tentou aclamar. É, eu estou pensando. Pensando? Não. Literalmente, vai ter que ser no chute, que eu não faço muita ideia. I don't know. A duck's quack doesn't echo. O quack de um pato não faz eco. Você pode botar ali na caverna que você pode falar e o som vai ter eco. Mas se você botar um pato para falar quack, o som dele não faz eco. Eu acho que faz, se colocar do som na salta, ele deve fazer. Porque se a gente fazer quack, na cara, ele não vai. Se a gente fazer quack, ele deve dar. Eu acho que faz eco. Ui, ui, ui. Mi? Eu acho que, tipo assim, qualquer coisa assim que ecoa, assim, tipo, nossas vozes, qualquer... Qualquer som ecoa, né? Eu acho que emite o som, tá? Dependendo, assim, tipo... Eu acho, eu acho que é. Acho que é verdade, sei lá. Então, galera... Mas eu não. Eu não sei. Guys, this here, it's here. It's a myth. Ok? É myth. Ele faz eco. Olha, eu tinha acertado de primeira. Como é que pode? Eu mudei de ideia. Você sabe o que eu pensei? Sabe o que eu pensei? Eu pensei assim, tipo assim, eles fazem barulho, né? Tipo, assim, a coisa deles, só que eles fazem muito bracho. Eu acho, né? Exatamente, é isso. Faz eco, você não escuta. Porque a frequência em que eles fazem o som... Uma coisa é falar quack. Outra coisa é um pato fazer quack. Porque a frequência da voz dele é diferente da minha humana. Então, a frequência que eles falam... É o problema, pessoal, se aumentar o som deles... É, é. Aumentar o som. Não dá, espertinho. Aí se colocar o microfone pra eles falar quack, ele dá. Ah, aí sim, aí sim. Mas no caso, guys, é... Eles têm eco, mas é muito baixo e o nosso ouvido humano pode não ouvir. Tá? Então você faz um... Você bate palma numa caverna, vai fazer eco. Mas se ele falar quack, você não vai ouvir o eco. Mas se você ficar... Tipo assim, botar o microfone, ouvir bem de perto, talvez você escute o eco do som dele. Alright? Então aqui, no caso, é um mito. Mentira. Tem eco sim, mas é bem baixo. Alright? Anger, snails can't sleep for three years. Caracol... Sim, eu faço ideia. Por três anos. Não é ideia. Não é ideia? Não. É. Eu não sei. Não sei lá, guys. Guys, take a shot. Não, eu só vejo eles dentro da... Da concha. É. Só que eu não sei se... Porque eles estavam lá, se, sei lá, dez minutos antes eles saem. Eles parecem meio lerdo, né? Não sei lá. Eu chutaria que não sei. Chutaria que não sei. Não faço ideia. Porque assim, a gente olha assim, eles parecem meio lerdinhos, né? Acho que é mentira. Acho que eles não dão... Eu acho que... Sei lá. Só se estiver morto, assim, para três anos... Morto, não. É só dormir. Sei lá. Depois ele vai acordar, no caso. Eu acho que é um mito. Mito. Não, dormir por três anos, não. Por três meses, não. Eu acho que é um mito. Eu acho que seria mais fácil de acreditar. É. Eu acho que é mídia. Faz três anos. Um ano e depois mais um ano. Para mais um ano, aí ele acorda. Só mais uma... Eu acreditaria três meses, três semanas, três horas. Assim, acredito. Mas seis anos, não. Não tem nada, eu acho. Eu acho que nem a expectativa de vida do caracol. Do caracol. Guys. Dá seis anos. Não, eu acho que dá só um mês. Acho que nem 25 anos, eu acho. Ou oito anos. Vive bastante. Então, não. Guys, this is true. Que eles podem dormir por três anos. Isso é uma hibernação. Igual a dos ursos. Right? Isso que é muito frio, eles fazem isso. Eles dormem por três anos. Ou até mais. Mais não, até mais não. Dormem por três anos, no máximo, até três anos. Mas depois acordam. Depois para dormir de novo. Ok? Mas eles hibernam por três anos. Não, é verdade, mas é mentira. É só se fizer muito frio. Não, é verdade. Pode dormir por três anos. Não vai precisar de nem um minutinho. Não. Em berna. Em berna dorme mesmo. A gente pode pesquisar. Igual o urso. O urso também em berna. Eles também em berna. Não, o urso é só que dorme. Não, o caracol também. O caracol também. Mas o caracol... O urso é só por três meses. Ele é por três anos. Isso é um bicho bravo, gente. Viu só, se eu chamo dele de lerdo, pô, bicho é melhor que o urso. Ele literalmente só come e dorme. Come pra poder dormir. É isso aí. Goats have rectangular pupils in their eyes. As cabras... Sabe a pupila, guys? Aqui, espacinho do olho, assim, a bolinha do olho. Tá falando que as cabras têm essa pupila retangular. Eu vou pesquisar. Verdade ou mentira? Não. Não pode pesquisar, não. Não vale o Google. Não vale o Google. Não vale o Google. E aí, guys? Verdade ou mentira? Eu acho que é mentira. Deixa eu dar um zoom aqui nesse... Ai, não vale. Eu tô dando um zoom, é? Não sei como, não. Deixa eu cobrir aqui. Deixa eu cobrir com o mouse. Verdade. Verdade, verdade. Mas eu acho que é verdade. Pedro, eu acho que é verdade ou mentira? Não. Pelo que eu tô vendo aqui... Verdade. Verdade? Guys, it is true. Ok? Olha só. Viu? Eu sabia. Dá pra ver. Dá pra ver na imagem. Aqui dá, né? É, dá pra ver. É. Não, mas não foi pela imagem que eu vi. Eu pensei num gato e esticar o olho. Vai ficar retângulo. É assim, né? Aqui, galera. É assim, é um retângulo também. Bizarro, né? Não é assim um retângulo perfeito? É. É retangular. É retangular. Mas também não é redondo, né? É. Parece que as pontas é meio... É meio circular. Next. Cold weather causes colds. Clima frio causa resfriado. Yes. Não. Yes? Não. É as partilhas. Pô, acho que eu já ouviu a explicação sobre isso. Já peguei resfriado. Mas o frio ajuda você a ficar resfriado? Acho que ajudar... Deve deixar, sei lá, mais rápido que ele transmite. Ajuda. Ajuda. Eu acho que ajuda. So, guys. This is a myth. É um mito. O frio não te deixa resfriado. A culpa foi de você que falou. Ajuda a ficar resfriado. Você colocou mais uma coisa pra gente acreditar. Ah, mas eu não falei. Eu não falei que causava. Não. Você falou desse jeito. Ajuda a ficar resfriado. É, porque você falou. Oi? É, mas o Tite, ele quer pegar a gente. Entendeu? Vamos ficar tão novos. Vocês não querem copiar. Vocês não querem copiar. Ah, vocês estão no Google também, pô? Vocês estão todos no Google aí? Não, Duda. Eu não. Eu não. Eu não. Ah, estou de olho em vocês, hein? Eu não. Senão a gente teria acertado. Mas eu achava que ele acertava. A gente sempre ouviu. Pelo menos eu, né? Sempre ouviu. E a mãe não fica sem blusco, senão vai pegar resfriado. É, falam pra gente, né? Mas no caso, o que acontece é que no frio, geralmente, a gente fica mais em um lugar fechado. Certo? E o vírus fica ali. E o frio também deixa você com o nariz mais ressecado. E faz com que você pegue mais fácil o vírus. Mas o frio, a temperatura, o frio não faz você ficar resfriado. É que você fica, geralmente, em lugares mais fechados. Então, ajuda. É, assim, não é a temperatura, o frio, que faz você ficar resfriado. É, tipo assim, que você contar a frio, você não vai ficar lá fora. Você vai ficar em um lugar fechado. Fecha a janela, fecha tudo. Aí fica mais abafado. Em um lugar fechado, tem mais vírus. Entendeu? Tem mais circulação, né? É, não tem tanta circulação. É por isso que, por causa do coronavírus, a gente tem que deixar... Tipo assim, quando a gente vai no carro, a gente tem que abrir a janela. Exatamente, abrir a janela, porque não pode ficar fechado. Isso aí. Ó, Hippopotamus Milk is Pink. Hã? Não. Leite de popó também rosa. Não. Acho que não. Se for rosa, eu vou querer beber. Verdadeiro. Hã? Verdade? Eu acho que é. Eu acho que é mentira. Leite rosa? Samuel, acho que é verdade ou mentira? Samuel? Vitória, é verdade ou mentira? Vitória, Eica? É verdade, é verdade. Eu não sei não. Estão olhando para o Google. É verdade. Tinha andou desconfiado. É verdade. É verdade. É verdade. Eu sabia que leite é sangue filtrado? Oi? Leite é sangue filtrado? É o quê? É. Sangue... Filtrado, leite é sangue filtrado. Sangue filtrado? Meu Deus. É, mas você vai pesquisar no YouTube e no Google? Saber que eu sou mais bebê. Ele só tirou uma... Explained for us, Tiago. Só tirou umas proteínas. Agora o que quiser é ficar com noivo, não? Ninguém vai tomar uma mariscala aqui depois dessa, né? Oi, God. Mas aqui é a gente, é verdade. Explained for us. Tá certo ou não? Tá certo. Explained for us. Viu? A série faz... Faz milagre. A série faz milagre. Mas aqui, guys, é verdade. Right? Hippopotamus, milk, it's pink. Eu posso falar hippopotamus, eu posso falar só hippo. 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 É mais como hippo. É mais curto, né? Mais fácil, né? É mais fácil de falar. É mais fácil de falar. Mas isso é verdade. Aqui, há uma cidade chamada... Não vou falar isso aqui, mas é o nome da cidade. Você é o alfabeto inteiro, meu filho. É. E até mais. Eu acho que é verdade. Verdade? Uhum. Quem acha que é verdade? Eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade também. Verdade? Eu também, eu também. Eu acho que é mentira. Eu acho que é verdade. Ô, Tietchan, tem nem jeito de... Eu vi isso em algum lugar. Eu vi isso em algum lugar, eu acho. Ô, Tietchan, tem nem jeito de pegar no Google a resposta, porque é muito grande. Não tem nem como digitar, né? Eu nem vou digitar, acho que eu tô falando que é verdade, porque eu acho que eu lembro de alguma vez. Acho que eu já ouvi. Uma menina africana. O nome dela tinha 50 e tantas letras. Meu pai amado. Ah, eu acho que era isso também. Quem falou o meu filho? Foi o Pedro ou foi o Fabio? Guys, aqui, essa cidade aqui, ela existe, tá? É um... Eu vi que chamam ela de Lanfer, porque você vai ver que, olha, Lanfer, Lanfer City. Só que ninguém vai querer falar o nome dela com... É, não, não. No final tem... Gogos. Olha só, Gogos. Vamos lá, vamos lá. Lanfer Poe... Tietchan, parece que tem Chernobyl aí. Calma, 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 peraí, calma, ó. Ó, Lanfer, Pur, Gui, Gil, Gogeri, Chuir, Dro, Duil, Lanti, Silio, Gogogos. Mas daí você tá lendo em português, né? É, tô lendo em português, né? É, parece que tem Chernobyl aí. Parece. Isso aqui parece que a pessoa bateu a cabeça no teclado e veio isso aqui, cara. Não, é na palavra mesmo, parece que é. Ah, é, cara, Chern... Chernodrobio. Gente... É, eu acho que eu vi isso daí, foi no Você Sabia. Ah, foi, acho que eu lembro, acho que lá. Acho que eu lembro, é por isso que veio na minha mente. Ah, entendi. Lightness doesn't strike twice in the same place. Raios não caem duas vezes, mas mudam. It's fake. 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 É, o maior arraiação do mundo cai mais de duzentos raios por ano. É isso aí. É fake, guys, isso é fake. Não é isso. Never wake a sleepwalker. Nunca acorde um sonâmbulo. Never wake a sleepwalker. It's fake também. Fake. Eu sou um sonâmbulo, eu já sei o que é. Você é um sonâmbulo? Sim. Eu tô dormindo na cama, acordo no sofá, na cozinha. Talvez sua mãe colocou você lá. Não, mas é às vezes, não é toda noite, não. É, isso que eu falo também. Talvez sua mãe colocou, porque já aconteceu isso comigo, né? Eu dormia no chão e eu acordava na minha cama. Eu achava estranho. Assim, mas também tem aquela possibilidade, dormir no chão e sua mãe te carregar pra sua cama. Exatamente. Guys, isso here is fake, right? Dizinho, dizinho que se você acordar o sonâmbulo, ele pode infartar, pode ficar doido pra sempre, ele pode ter um troço, pode morrer. Isso é verdade. Se você tentar acordar ele, pode acontecer isso. Isso é fake. Não, isso é fake. É verdade? Não, acreditavam nisso. Achavam que se você acordar o sonâmbulo, ele podia ficar doido, ele podia morrer do coração, podia infartar. Mas isso é mentira. Ele vai ficar estressado, pode ficar desorientado. O que que vai acontecendo aqui? Pode ficar desorientado. Mas morrer não vai. Tá? Eu nunca vi um sonâmbulo. Deve ser esquisito, né? Geralmente quem é mais sonâmbulo, eu teria um pouco de medo. Mas você não sabe que a pessoa tá dormindo. Você fala com ela normal. Tipo assim, você tá falando com a pessoa. É verdade, né? Ela é, porque tipo assim, o que acontece, os relatos, assim, você fala com a pessoa, eu falei com você agora, aí depois... Então, Vitória, lembra aquela vez que eu falei com você? Não, eu nunca falei isso com você. Você tava dormindo, mas você falou comigo normalmente. Nossa, vou aproveitar e fazer isso com o meu pai, minha mãe. Pensei me dar, assim, umas coisinhas, mas... Oh, tia, ela tá gravada, tia. Não, não vou fazer isso com o meu pai. Ela tá gravada, hein? Não, não vou fazer isso com o meu pai. Oh, meu Deus. Eu tô brincando. O sonho é um fio. Sim. Sim. Ah, depende. Assim. Dá pra considerar, assim. É uma estrela. É uma bola de gás. É uma bola de poeira. É uma bola de gás. Mas acha que fogo... Você acha que tá pegando fogo, uma bola de sol? Não, não tem... No espaço não tem oxigênio, como vai ter fogo? É, mas tem fogo aqui na Terra, né? Pode ter oxigênio aqui. Tem, mas é porque a Terra tem oxigênio. Mas que tipo de fogo que você tá falando, Tietchan? Tipo de fogo? O nosso sol, o nosso sol. Não, tipo... Eu falei fogo. Ah, o tipo de fogo. Não, tipo assim... É fogo? Não, fogo não. Tipo assim... Não, mas aí você tá... O sol não tem fogo, não. Que ele tá desse jeito, assim? É, não. Não exatamente na foto, assim, no caso. Mas é uma bola de fogo. Não, mas você tá... De fogo. Você fala assim, literalmente? Você tá falando literalmente? Tem uma bola de fogo. Fogo não é? Então, eu acho que é mito, Laís? Mito. Eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade também? Verdade? Não, fogo não é verdade. Todo mundo acha que é mito. Aí eu falo que é verdade, não. Eu acho que é verdade. Ela acha que é verdade. Não, mas eu ainda acho que é mito. Eu acho que é verdade. Verdade, verdade. Verdade. Deve ter um... Verdade. Porque é bom. It's true. It's true, teacher. Teacher, mas eu não acho que é só uma bola de fogo. É meio fogo misturado com lava. Fogo contra as coisas. Tiago, toca a Lara. Minha vira meio que lava. Eu acho que é... Eu acho que é meio que uma bola de lava, não de fogo. Bola de lava? Então, galera... Então, galera... Então, galera... This is fake, alright? O sol não tá pegando fogo. O que acontece é uma reação de hidrogênio e gás carbônico. Alright? É como se tivessem explosões nucleares. O fogo precisa de oxigênio. Exatamente. Por isso que você não pode deixar uma vela acesa com o copo. Lampando. Porque o oxigênio de lá vai acabar alguma hora. É isso aí. Exatamente. Perfeito. E lá, tipo assim... Você já viu a bomba atômica? Ela explode. É como se tivessem várias bombas atômicas explodindo toda hora no sol dele. Na superfície dele. Imagina que na Terra... Toda a superfície da Terra tivesse assim... Bum, 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 bum. Bomba atômica toda hora. Fih, não entendi nada. A morte é vazio. É como se tivessem bombas atômicas na superfície solar. Porque ele tem uma reação de hidrogênio. Que é tipo a bomba atômica também. É como se na superfície dele tivesse tido uma explosão o tempo inteiro. Explosão atômica. Foi. Foi trocada a aula de hoje? Agora está sendo a aula? É, exatamente. Eu acho que é por isso que o pessoal não veio. É por isso. Porque acham que era plantão. Mas já era para ser plantão. Por causa dessa emergência a gente trocou. Eu acho que eles estão pensando que é plantão. É, exatamente. Por isso que eles não vieram. Ou porque também devem estar ocupados nesse horário. Deve ter. É, talvez. Talvez. Então, aqui, galera, é um fico. A day has 24 horas. Você quer que eu tenha uma semana passada? Fico? Não, isso é fico porque se tem ano de sexta é fico. Fico, fico. Se tem ano de sexta é fico. Como que vai sobrar seis horas a cada? Como que sobra 24 horas a cada quatro anos? Se tem exatamente 24 horas. Exatamente. Então, guys. Eu não lembro. Acho que esse aqui a gente viu lá no outro Mitrofax. Não foi? Acho que a gente viu esse aqui também. Então, olha lá. Eu não estava. Tem 23 e... É, tem 20... O dia tem 23 horas. Então... Eu acho que é 59. É, de 23 horas. É 54 minutos e nove segundos. Algo assim, gente. Algo assim. Mas é quase... Manda um pouquinho. É. Mas é muito mais fácil que falar. Não, o dia tem 23 horas. Não sei quantos décimos. Não. Eu não ia falar isso. É 24 horas. É melhor. E mesmo assim, se eu passe 23 horas, eu não ia dar. Uma hora mesmo. É. E você não ia falar 23 horas e 54 minutos. Você nunca ia falar isso. Você só ia falar a hora e dá. Aí é a melhor fácil que eu acho. É. É verdade. Guys, é legal, guys. Alguma outra dúvida? Não. Deixa eu ver como é esse daqui. Uma palavra que vocês queriam perguntar. A do hipopótamo. Como que é? Leite rosa? É. É verdade. Cadê? Leite rosa. Eu não beberia. Tá? O Tiago diz que beberia. Leite rosa. Meu Deus. Mas é a rosa. É a rosa. A rosa dá vontade. Sabe? É do hip. Eu não gosto nem de leite normal, mas de leite rosa. Não, não. Oh, meu Deus. Eu não gosto de leite normal. É, imagina. Eu sou beber isso. É, milk pink. Será, guys? Guys, uma pergunta. Pergunta. Será que eu pegar o leite rosa do hipopótamo e colocar nescau? Que cor fica? Meu Deus. Não, que cor fica? Nossa, mas marrom é complicado. Ficar tipo por terra? Vai ficar tipo... Não deve mudar um nescau. Tá, mas tipo... Acho que não vai mudar muito o conselho. Tipo, vai ficar um conselho. Por terra. Assim, marrom, mas... 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 Marrom, claro. É. Marrom, mas... Marrom, mas... Marrom, mas... Marrom, mas... Eu acho que fica... É, pode ser verdade. Vai ficar meio rosado. Aquilo... Um chocolate meio... Meio roxo. Tá tipo um... Marrom, mas... Marrom, mas... Marrom, mas... Sabe como que eu acho que dá pra fazer essa experiência? Coloca leite... Daí coloca nescau e coloca nesquique de morango. É, mas é no caso, eu vou colocar o nesquique no leite. Aí o caso aí, o leite já é rosa. Naturalmente já é rosa. Eu queria ver, tipo assim, se o leite dela mesmo seria... Eu ficaria com o pacote nescau. É, cara? Olha o que eu faço. Mysteries, guys. Mysteries. Mysteries. Nossa, mas como que ninguém disse isso? Porque, tipo assim, vamos colocar alguém que trabalha em fazenda, algo do tipo, aí tem esses animais pra cuidar. Como é que ninguém no cano falou isso? É, mas é verdade, velho. Porque ninguém bebe leite de hipopótamo, né? Só o bebê, só esse aqui mesmo. Só o hipopótamozinho mesmo. É uma coisa bem difícil de falar, eu acho. Será que vende leite de hipopótamo aí? Será que você conta no mercado? Leite de cabra, né? Eu pensou, a gente tá sendo enganado. Não pensou? Tem nem como eu tô enganado, porque o leite é rosa, não sei o que eles fazem... Mas bota corante, bota corante. É. Você tá vendo leite de hipopótamo e não sabe, Vitória. É a pessoa? É, cara. É preciso que eu não bebo leite. Fala aquele faquinho de Danone, gente. Então, eu falo com a minha mãe. Mãe, vamos ali comprar leite rosa. Legal, gente. É mais barato, né? Também. Hipopótamo? Não. O faquinho do Danone. Ah, sim. Tia, eu pesquisei aqui no Google e dá marrom. O leite fica marrom. Você pesquisou no Google isso? Meu Deus. Dá marrom o hipopótamo com o leite. Dá marrom mais claro? É, eu vou que você falou. Cada coisa que o Google vê tem... Tiago, eu tô curioso. Alguém teve que fazer isso pra saber a resposta, né? Nossa senhora, cada resposta eu gostei. Não, acho que ele colocou a cor, entendeu? Ah, sim. Eu coloquei a cor. Viu? Que eu pensei, se eu misturar rosa com marrom, que cor ficará? Ah, entendi. Ah, tá. Achei que ia dar valendo já do leite, né? Guys. See you later, guys. Today is over. See you later. Bye, bye. Bye, guys. Bye, guys. Bye, six people. See you all. Caramelo e mais uma missão. É isso aí, pô. Nossa próxima class, guys. Ó, deixa eu ver aqui. Próxima aula, I see you. Não dá pra beber leite rosa também, não. Tem muita Baxeri. Pode beber. Ele vai querer? Tem. Ah, entendi. Então, não beber. Don't drink, guys. Don't drink big milk. Mas, de onde que a gente ia arranjar leite de hipopótamo também? Eu também não sei. Vai lá no zoológico, dá uns 20 litros aí pra dar pra casa. Guys, ó, a sua próxima class vai ser, no caso, hoje é terça, vai ser amanhã, às 19h30, que não vai ser aula, vai ser plantão. A aula mesmo vai ser às 8h na quinta-feira, tá? Mas, na quarta vai ser o Lucas de manhã, 10h, e eu, às 19h30. Bye, guys. See you later. Bye. Bye, bye. Bye, bye. 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 Obrigado.